E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora E esses esses aqui E aí E aí Amor olha aí se tá gravando pra mim Com dada E aí 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 Tem uma missão pra ti e aí se deitar vai dormir vai dormir anô 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 ai você é muito melhor do que o outro eu acho é o mais antigo eu acho que ia jogar isso olha que massa paroquianos encontraram corpo em Notre Dame hoje as pessoas já estão chamando ele de penitente então justiça foi feita não inteiramente se ver tinham cúmplice na noite do assassinato do senhor de la serre ele deu o golpe final isso levanta perguntas perturbadoras o que aprendeu ele estava trabalhando com um homem chamado o conhece os mendigos pagam tributos mas o homem é um fantasma enviamos três assassinos atrás dele os dois primeiros nunca encontraram pistas o terceiro nunca retornou eu posso encontrá-lo se ver se reuniu com um dos seus tenentes eu devo a verdade a memória do senhor de la serre talvez tu possas talvez tu possas e um verdadeiro assassino deve ter ferramentas adequadas então a lâmina oculta e as bombas de fumaça eram só o que tinhas a mão a lâmina fantasma uma atualização modesta para a lâmina tradicional dos assassinos aonde vais podes não querer aproximar-te tanto dos inimigos e agora eu não pego as missões e as caçadas que é bom você fazer para você lutar eu estou com medo eu estou com medo antigamente era assim isso aqui é em plena revolução francesa 2 você vai ver a rua aqui igual é que é o batom não Equipamentos Gladiol, tem duas, então essa aqui eu usei né Não amor, eu vou te ensinar um jeito, coloca o que tava antes, você sabe? Não amor, não tava antes não, tá vazia, porque eu coloquei o peito ali, entendeu? Entendi Eu já sei aquele outro sujeito lá Isso aqui eu não sei se eu liberei, vim, ponte Vou ali, liberar aquilo ali pra ver Ei Guinness Aqui ó, eu fiz outro Esse aqui Esse aqui, você quer colocar vida, defesa, ataque, o que você quer colocar pra ele? Pera aí, esse aqui eu coloquei Não, pra você ver o que que é, você aperta x ali Isso aí é de dano Não Vitalidade Vitalidade é vida Agora esse aqui eu vou colocar força Quantas coisas também, mas coloca aí pra você ver algum de força De dano Qualquer um de dano, pode colocar qualquer um Agora clica aí Clica pra equipar outro Aí você faz isso aqui ó, olha o que que eu faço Vem de cima pra baixo, que é o melhor O que fica verde ali Esse aqui é igual O que fica verde ali, azul é o que ganha Nenhum, tá vendo? Esse aqui é o melhor Tá pra baixo, quer ver? É Deixa eu mostrar Não sei não Ah não, ficou branco É, branco é porque é igual Ó Ótimo Ótimo Então é O parque é muito mais fluido, só que os controles é uma merda. Você viu tanta gente que é na cidade, elas conversando? É que você tem que ver lá no centro, você quer o centro mesmo. Você tem que ver o centro, o tanto de gente. E elas ficam conversando em português. Não, não é processo. Não, não é processo. Espera aí, você vai ser francês. Aquela ali, eu já fui, não. Esqueci, só anda por cima do teado. Olha o controle bugando, velho. Ah, não dá para colocar no Bluetooth, cara. Olha isso. Eu vou trocar esse Bluetooth lá com os caras, não é possível. Meu Deus, que legal de ver. Não, não, entra não. Isso aqui é a missão lá que eu te falei. Eu acho que você fez? É. Sério? Você vai para outro lugar, isso aí eu não penso em fazer não. O que vai? Vai ser. Calma, como sempre, você sabe o lugar mais alto. Ah, não. E? Vai, como é que faz o negócio? Olha lá, aquela igreja ali, olha. Que eles doaram quando foi. Olha aí. Ué, essa eu já tenho, velho. Eu subi aqui à toa. Espera aí. Oi, ué. Oi, ué, ué. Odeаты estão brancas? Olá. Tá branco. A CIDADE NOVA Olha aqui a sua Olha isso Olha Jesus É isso que eu estou conversando Olha todos Ele é meu né Ei Ei Isso é meu Socorro, alguém Tem um ladrão, guardas Socorro, eles fugiram É um viado gay Matou bastarde Uns anos Não sou não Ai Caralho 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 o raio de trovão que é isso é a espada não e entrou na duja não tem a duja não pode entrar depois que você completar o trem que você coloca a missão da duja eu não sei quando você entrar em dojo e eu te expliquei se você vai ficar sem as espadas o trem tava longe velho tem que chegar lá e aí você entrou na duja você falou que não entrou oi e como é que você falou que não entrou amor não é caverna isso aqui ó qualquer trem que você entra parece que eu não sabia que pra mim era só caverna não duja é caverna masmorra caverna qualquer coisa agora você não sabe a missão que você ganhou derrote o monstro santuário mas eu tenho a espada aí também e aí e aí eu tenho que pegar lá não não é o mapa de antigo é meu povo gostava demais desse mapa e que se eu agora tema não é oi e aí e aí e sempre aparece uma missão nova quando entra nesse negócio e aí dá para ver não dá mas tem que perceber se você for lá e vazar depois vai ter que voltar de novo é bom pequeno não é não é não é não é o mapa pequeno o meu está cheio de repressar o meu está cheio de repressar o meu está cheio de repressar o meu está um e aí o seu anel o que se esquece o me onde o Eu não sinto que tem sensibilidade máxima. Tem que investigar aqui, velho. Eu não sinto que tem sensibilidade. Essa é a sua primeira vez no turco do Mirasco. Alegre-me. O pior foi. Estive no turco de dois anos. Lá sim, era feio. Só fique com a mão na carteira e ficará tudo bem. Vem aqui, infeliz! Reduzirei toda a tua espinha à porta! Não me deixe. Não me deixe. Não sei o que é. Tá aí o jogo que eu zerei aí. Na descrição. Minimiza a tela aí. Vai na descrição. Só que o Jorge zerou e os que eu zerei. Ah, tem skill de pick aqui. É. Não. É. Olha o tamanho disso, rapaz. Essa Giordina construindo um rapel. É. Olha o tamanho disso, rapaz. Oi. Eu tenho que investigar aqui. aí aí está o tenente de rua de turma Nossa cortando a pergunta lá não perdeu é eu não faço eu não faço não 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 que cagada as boas pessoas de Paris dão mais dinheiro a mendigos aleijados do que inteiros levou a detour não vê nesse tipo de paradoxo é que lá que é só cortando a perna aquele homem perdeu um pé agora podes entrar lá causar um grande alvoroço e mandar todos os ratos correndo de volta para suas bocas ou podes te misturar a ninhada e seguir os ratos até o seu rei de qualquer modo aquele homem perdeu um pé está feito clévio até clínica para cauterização adequada depois mande-o de volta à rua vamos lá de pé agradeço muito pelo seu conselho ainda não tem sobre aí mano quem és tu exatamente e porque me ajudas tem o nome dos jogos eu entrei aqui no PCV eu estou de Orendia há algum tempo acredito ser meu devido só você rolar para baixo ao vídeo passando você rola o mouse para baixo comigo na Bastilha e tenho grande interesse em ver o rei dos ratos pego em uma ratoeira quanto ao meu nome tenho o prazer de ser Donatian Alphonse François o Marquês de Sade faça-me uma visita quando estiver cansado de caçar vermes ele deixou um rastro adorável boa sorte no time as noites estão frias ovelya covarde eu te tosquearei as pessoas altes só torna numa delas você será não perigoso vem aqui seu covarde eu te toquearei agora Qual é o que não está com confiança? Mais rápido, rapazes! Sua Alteza não gosta de atras! Não tem nada! Não tem nada! O que não está com confiança? Não tem nada! Não tem nada! Eu não estou morrendo! O que é o meu executamento? Eu tenho que ficar muito lá. Senhor Laduz! Trazendo cuidado médico aos necessitados! Olha isso! O que é o que? Olha! Nossa, o que eu estou fazendo? Puxa! O que aconteceu? As noites estão frias de novo. Não está chegando. Sem o local, deixa a amnés. Acho que eu tenho que usar um. Acho que eu tenho que usar um. Ela tem que usar esse aqui. Puxa! Meu Deus, meu Deus! Quarto! Mamor, que luta mapa! Eu estou perdendo! Sério! Olha isso! Eu acho que é um raio. Homem. Com as habilidades você pegou, né? Foi. Não, não. A mãe é boa. Para onde vais? Nós adoraríamos mostrar-te a bela vista no topo de um pique. Mais uma arma que não pegou. Trazendo cuidado médico aos necessitados. Eu não entendi dessa missão. Eu não entendi dessa missão. Eu não entendi dessa missão. Pô, que eles vai ver bola. E a dash isso aí. É a pura verdade. Vem para cá, infeliz. Tenho uma droga de recado para ti. Eu não entendi. Quanto um bebê de colo. Quanto um Blade Kiss. Quanto um bebê de colo. Mais rápido, rapazes. A mãe aqui parece muito o policial da Alente. Não. Não. Não, esse aqui é na França. Não, vou falar o cenário. Não, não. Não, não, não. Mas esse aqui é mais recente, tá vendo? Não, mas lembra. Não, não. Não, não. Não, não. Quero falar contigo. Torcerei teu maldito pescoço para manter-te na linha. Torpos não causam problemas. Não, não. A sua hora vai chegar. Preciso gravar que não possa... Peguei, disse que é o contato de imediato. Mas é roxo. Vamos ver se fazê? Não. Não, não. Foi essa que você pegou, não? Não. Ok. A minha que tem a casa. Não, não foi essa. Mostra o que aconteceu. Aqui. Vádios. Aqui que é outro lugar. Aqui que é a mulher. Homem. Trem. E... Pode. Eu não sei não. Tem que olhar quando você entra. Quando você entra aqui dá missão. Eu acho que não peguei não. É, tem que ler. Não dá para eu ficar olhando pra você. Não, mas acho que não peguei mesmo. Não apareceu nada. Pegou automático. O que é um teguinho. Ah! E agora tremes as pernas. Vem cá que faço o resto de ti tremer também. É verdade o que ele fez, Antierry? Eu lembro dos gritos do homem e o tempo que ele ficou gritando. E isso por um erro de contabilidade. Está brincando? Eu achei que ele tivesse pego uma parte pra ele. É, então. Ele esqueceu um em um dos registros. Entendi. Missões. Essa aqui. Olha o controle velho. Põe ele para dentro. Tem algo errado aqui. Ele está morto, Senhor. Então joguem ele na sarjeta e entrem. Vamos lá! Vamos lá. Ah! Estás te acovardando frente à minha intervenção amigável? Não faça tudo. Não tem tudo. O que é isso? O que é que tem ataque de espada? Tem o que? Luta, ataque de espada... Não, não tem... Tanto faz. Esse aqui eu prefiro... Teclado. Não tem que ver se é um teclado. Esse aí de espada. Não, mãe. Acho que você se inserir melhor pra mim. O que? Chama esse trem. Tô falando que se fosse eu jogando, que daria um controle assim. Você já falou que é o melhor do teclado? Ó, teclado, é, perdão. Falei errado, ó. Aqui não precisa de atirar, né? Esse trem do Parkour é foda no controle. É automático, né? Igual Daylight, né? Tem que ser bom, né? É automático. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. O que foi isso? O que é que eu apertei no trem de correr, é um pouquinho. Eu adoro ele. O que é que eu apertei no trem? 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 Peguei. 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 Isso, tortura. Entregue-me, Leroy de Thun, e pouparei tua vida. Ele está nas catacumbas, abaixo da igreja antiga. Latush, eu esperava mais resistência de você. O que o teu mestre dirá? Oh, Deus. Deus, me ajude. Mata esse cara aqui. O que ele está fazendo? Shary Bomb. Shary Bomb. Shary Bomb. Shary Bomb. Algo não está certo. Não está certo. Solta aqui, seu ladrão! 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 Chora alguém! Ele fugiu por ali! qu Cela estre Yokônia? Segura alguém! Não é feliz! Sabele! Eu fiz poucas missões do jogo, já deu 20%, nem joguei. Nossa! Mas o principal avião deve ser rápido. Acaba. Meu Deus, onde que eu vou ir? Amém. Um, 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 um. Moreira. Raposo. Dai fora, maldito. Olha o lugar mais Chocobox. Você faz todas e depois você entrega, viu? É. Eu perdi toda a minha vida. Porque se não tivesse, o lugar ia ficar cheio de fumaça. Ah, ok. Isso. Eu perdi toda a minha vida. Sim, então. Pois é, essa é uma maneira gente... Como é que eu reseto a missão? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso, mano? O que é isso, mano? Olha que bicho esquisito, mano. Olha que bicho esquisito. 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 Meu Lorde! Meu Lorde! Eu ouvi relatos confiáveis de que o assassino está por perto e que tu és o alvo dele. O verme criou coragem e virou uma cobra. Que droga. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Mas agora eu não sei. Sim, meu Lorde! Os assassinos têm boas conexões. Mas nós temos a vantagem agora, não? Junte a guarda e inicie uma caçada ao assassino. Traga-me sua cabeça. Muitos anos. Metade dos nossos homens estão lidando com revoltas entre os mendigos. Vem junto dos homens! Espalhem-se! Encontrem-o! 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 Ah, quem apetou? O que é isso? Encontrem-o! Não estou afanada não! Ele está roubando os NPCs! Fiquem atentos! Ele está por aqui! Constrangedor! Olha! Olha! Cheio de ferro! Olha! Tem um cara aqui! Quando a rua está no zero, significa o quê? Cheio! Será que está de manhã? Não, está de noite! Ainda bem! Eu acho que é de noite! Amanhã é embaixo! Amanhã é! Tenho! E eu amo essa outra rua Arquaz! Isto no todo Freeze O que é isso? Deu errado ainda Não vai, velho Por que não vai? Gastei meus trem todos, velho Não teve graça, ganhei um céu Que raios foi isso? Cristo tem um corpo lá Isso é preciso o maldito O último a pena que Cristo teve esse pedido Não exagereis Merda Já, já Não, não é merda Aqui agora É bem difícil o assassino Ok Ah Aí estás Adorei vê-lo O assassino É, nossos olhos bem abertos Meus súditos têm olhos por toda parte Eu ofereço o conhecimento deles a serviço da Ordem Que conhecimento o Rei da Sargenta teria para nos oferecer? As intrigas são raras Eu vou juntar muitos espécies Aí guarda, velho Pode ir As intrigas dos ratos Todo pomposo Se pudesse colocar as mãos nele Meu mestre teria prazer em arranjar isso Eu não Não, amor, você tá pegando o tranque que você já fez Bebeste muito o champanhe do Rei? Se ver, afasta Atenção, nossa, cuida Vai fazer tudo de novo O que eu já achei da chave ficar daqui e ajeita ali, ó Ah, não Ah, não Vai fazer pra pegar, tá fazendo Vai devolver? Tem Como? Presta atenção nos três, senão você vai ficar infinitamente Vai entregar, pega de novo Entregar, pega de novo Entregar, pega de novo Só sempre vai ficar os vezinhos Tá barracado o que você fez ali, ó Icon Devolver Ó, clicar de novo Abortar assim Está feita Pela cena está morto Será que vai pegar de novo, tem um? Não Grau Mestre Nem eu tô nova de novo Agora eu vou num lugar agora P*** 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 Meu Deus... Não é fio de policiais... Não... Meu Deus... Que dificuldade do boneco obedecer a um comando... Pronto... Vai fiote... Alguém apague o fogo! A maldita do irmão! O que é que? Ficou tão es... O maldito pode estar em baixo do nosso nariz! Assim... Quero que. Aqui existem começarmos amanhã... A do tranco conseguirá. Quero que assim? Batei olha aqui!! Đem lá! Respons associate! Onde está? Onde está? Ah, 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 ah Ah, ah Olha só, deixa eu cansar. Meu reinado. Ai, meu Deus. Posso ter dado início aos planos um pouco cedo. Digamos que foi quando chegaste a Lacour de Miracle. Tu me usaste. O teu alvo está morto. Nós dois nos usamos. Mas que belo reino herdaste. É belo, não é? Então, justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda. Merda é uma bela definição. Toda vez que penso em estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Ah, conspiração, intriga, uma trama cada vez mais tensa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Então chove. Dá, é só mais calar e clicar lá. Bem, boa sorte. Imagino que tenhas visto isso. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal assim. Uma lâmina como essa matou o senhor de la ser. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me dizes? Onde estaria o homem se ele nunca precisasse fazer perguntas? Não sei. Deixa eu fazer, você quer ver? Eu quero aprender. Você sabe. Se tudo o que ele quisesse fazer lhe fosse simplesmente entregue. Ele poderia deixar de pensar em perguntas a fazer. É só clicar na estrada. Ou poderia realizar muito mais sem o pesado fardo da ignorância. Talvez. O nome do ferreiro é François Thomas Germain. Foi manual também, só que você foi para trás quando você estava dirigindo. Equipei apelando a mais rápido nessa lerdeza. Boa sorte! Obrigado! Eu estou esperando que aparecesse, meu cara. Estou ciente da tua preocupação com justiça e coisas a ver. Há um homem, Grignon, que opera uma rede de bordéis ao norte daqui. Impõe condições de trabalho horrendas para suas garotas. As coisas melhorariam no mercado se o mandasses ao banimento eterno. O que ganhas com isso? Ah, cinismo não cai bem em ti, caro rapaz. Mas, digamos que, se a coleção de donzelas deleitáveis de Grignon se encontrarem sem patrão, bem, meu reino expandiria necessariamente, não é? Como é que você está brigando com isso aí, hein? Como é que você está brigando em me parar o carro? Ai. Mãe, andando também dá. Você foi andando e foi para trás? Não, então é porque eu não estava... Eu não estava chegando a demissão. Eu parei o carro. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sei se eu descer do carro para isso, não. Fala. Eita. Eu não sabia. Não é tão bom a pensar Por favor Ah, é sério Obrigado. 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 Ovo, ovo maltinho, space ball. E leitinho em pó. Acorda, sai do meio. Space ball. Vai ter que pôr outra coisa. 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 Ah, mano, depende qual. Tem creme de que? De laca. Creme de laca? Tem creme de p*** de enrolada. Será que é bom isso ou vai ficar muito doce? Certo? Eu não sei. Quero passar, cara? Pode ser esse monstro que tem de laca aí então. Não. O que? Não tá bom. Paçoca. Ovo maltinho não tem... O que você vai comer, amor? Ué, tem? My food? Pleno é quente. Que loucura é essa? Vai! Meu Deus, tá indo cheio. Meu Deus, tá indo cheio. Hum... 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 Ah! Oh! Tu conheces as regras? Ah, eu vou pegar o cara, eu vou pegar o cara. O que é isso? Eu vou sair do outro lado. Eu vou sair do outro lado. Eu vou sair do outro lado. Algo não está certo. Estou no teu plano. Papéis, papéis, papéis. Eu não sonharia. Eles morrem de qualquer jeito? Tem algo acontecendo. Ah, não está aqui. Melhor voltar. Certo, ele pode sumir quando quiser. O que foi aquilo? Droga, depressa, achei-te. Estamos perto. Acabe com ele. Vamos lá. E aí? Pérsigo. Pérsigo está acabado. 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 Vamos ter que aumentar a eficiência aqui. Então, manda. O quê? Destrai-me. Mata-me! Merda! Caralho, inferno! Mata-me! A Space, né? Mas sei lá o que é isso. Parece a mesma coisa. Meu Deus, eu tô que morro nessa... Eu sou consciente. Vamos lá, vamos lá, a Space, né? Oh! Oh! Oh... Muito soldado, velho! Muito soldado, velho! Tchau! 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 Que tonteiro é essa? Ei, o que foi aquilo? Tchau! 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 Tchau, tchau! Boa noite, Pogacic. Mas que diabos? Bem, então, onde foi que... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não sei o que está estrapando. Que merda. Poderia jurar que... Ah, que seja. Havia um, aquele homem. Ah, bem. Ah, um dos rejeitados. É um... O que é normal hoje em dia? Ei, espera um minuto. Isso é comportamento normal? O que é normal hoje em dia? Onde está essa judicial ordem? Ah, já andei aqui todo. O que foi isso? Ei, vai, já. Não, não, não... Não, não, não... Somme daqui, a menos que queiras levar uma surra. Que piada! Onde está a sua vida, Mr. Marshall? Não, não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assassina-o antes que a Guarda Nacional possa chegar até ele. Ele está lá embaixo, fugindo pelos esgotos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí e eu tô morrendo eu moro e o jogo Lazareta mesmo e alguma coisa nessa memória interessa os dados do ele arrumou e por cima para uma incrível outra sequência de termina da corrida só tem um jeito de descoberar e aí 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 a cripta real deve estar abaixo da Basílica e aí 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 Deus deixou a construção E aí 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 que porra é essa de jogo velho amor para de ficar apertando no botão é só segurar já te falei agora onde será a visita outra sequência de de uma a cripta real que está abaixo da bacia Olha a roda na estrada. Olha a roda na estrada. Ah, mas não está, não é? Ah, mas... Que sujeito bizarro. 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 A gente passa isso aqui, não? Olha. Olha. Alguma coisa nessa memória impede nosso acesso aos dados do Elixir. Nossa, você leva o maior baixo para mim. Não tem tanta diferença, não? Foi danado de dormir, viu? Pronto, arrumou. Agora, onde será que esse desvio vai dar? Outra sequência de DNA, talvez. Só tem um jeito de descobrir. Por que precisar? A cripta real deve estar abaixo da vacina. Repara, acha que não é usado? A cidade está virando. Que sujeito bizarro. Olha lá. Que isso, mano? Que sujeito bizarro. Não tinta esse mês uma vez. Não. É pequeno. Você está levando o viel,りna! O que? Nem joustiu bizarro! Somos solucionistas! A seles Hon Professionalichaam Lindo. Jovem Panalco sabe? Eu não tenho nada contra a gente, irmão. Já vai estar. O que foi dessa vez? Ora, ora, quem será que realizou essa voação? Vai ter que perder um monte de ponto. Mas o que é? Deixa pra lá. Não é importante. Espera um minuto. Ei, tem alguém aí? Isso é um pouco sujeito. Eu não sei. Eu encontrei quem fez isso. Isso é um pouco estranho. Isso é um minuto. Isso é um minuto. Isso é um minuto. O que é que você não pegou? Não sei. E são item no chão. Deus deixou a construção. O que é que você não pegou? 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 Outra sequência de DNA talvez. Só tem um jeito de descobrir. A Cripta Real deve estar abaixo da Basílica. Eu fiz tudo? É altíssimo. Altíssimo? Onde que é isso? Vai no lugar de dormir. Tá, peraí. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Que estranho. Vai no lugar de dormir e chama o cachorro. Onde é que tá? No lugar de dormir. Cansar e chamar ombra. Vamos. E agora? Altíssimo. Tá, com as mãos. Tá, com as mãos. Cansar e chamar o chão. Cansar e chamar o chão para o chão para buscar uma coluna e chamar o chão. e esperto e o bicho me viu aqui de cima só e estou te vendo lá está ele não está sozinho o meu E aí vai andar não E aí seu lixo agora Inseto só 1x50 Agora o pau vai comer Eles são deletados Todos vão pro saco agora de raio Todos vão pro saco agora de raio Todos vão pro saco agora de raio Outro cão abatido Mata-o! Mantém-no aqui E aí Fazer esse sangue negro, Jorra Tinha que fazer isso Porque tava difícil Tinha que fazer isso Tava difícil E o tempo Já era um pouco mais A gente não vai ni Um... Vai caralho Vai ser da nossa sede de sangue Em palavras revolucionárias Mas sois todos sanguinários Esquerdista fanático Tu és um câncer a ser removido Cidadão em pó desaparecer Iê a chingada em esquerdistas Não vai para a esquerda aqui Não vai pra a esquerda aqui Vou dar um monte de ser Certo Vamos lá. Vamos lá. Pegou as missões? Caça todas? Oh, onde te escondes, Louie? Não está aqui. Não está aqui. Nada aqui. Não está aqui. Nada aqui. Nada. Nada. Simples como... Onde está? Merda. A porta do tempo está aberta. Olha no mapa. Não tem nada aqui. Tu perdeste meu tempo com esta baboseira. Assim questionas a minha honra. Tua honra como soldado? Não me faça rir. Tu és livre para quebrar teu contato. Mas eu também sou livre. E tenho um gosto selvagem. Expressei-me errado, capitã. Soube que há uma lista das relíquias que foram saqueadas na tumba. Posso levar-te até elas. É uma boa alternativa ao templo. Não é isso que eu quero. Olha nos meus olhos quando falas comigo. Tu queres o mesmo que eu? A Ikidorm ganha 3 XP, só que paga 30 mil. Ótimo. Estamos conversados. Encontre o templo. E talvez tu consigas voltar vivo. É um prazer trabalhar contigo. Socorro! É, mas depende de quantas que tem. É bom você juntar. Quanto é tanto, XP? É 4 mil, você já dormiu de novo. Está dormindo toda hora. Estou ouvindo álcool. É a recompensa, né, mãe? Eu te falei para você prestar atenção, você já dormiu um monte de vez. Então, aqui tem que ficar a quanto? Não é alta. Só que você fica dormindo e não vai ficar só zero o seu. Então, mas aí você falou para me deixar a quanto? Para ser bom assim, não pode ficar a quanto. É mais de 100, né? Mas no seu caso aí, um 100 já dá. Cidadão, para trás. Como é que está a arma? Mais 100. Não, 100. Ué, pique para 4 mil, não é ela? É, mas eu estou falando 100 mil aí. Ah, 100 mil. Ué, lógico que é 100. Nenhum bicho vai dar 100, XP, não. Para trás, XP! Lá, 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 quantas notas? Três vezes mais. Eu tripilei. O que você fala aí para você não ficar dormindo? Você está dormindo, hein? É que eu estou precisando de uma caçada de noite, aí por isso que eu dormi. É só colocar, é só ir na fogueira aí. Ah, sabe. Eu ir na fogueira e coloco, esperar até amanhecer, esperar até amanhecer. Aí, olha o item. Ah, não, é livre. O manuscrito deve estar lá. O manuscrito deve estar lá. O manuscrito deve estar lá. Ah, passagem secreta. Ah, passagem secreta. Cheguei aqui, agora. Oi. Pronto, essa caçada. Olha a parada. Ele pegou a caçada, hein? Pegou a caçada? Eu peguei a caçada com o cara, mas eu só não fiz ainda. Não, ele está aqui, olha. Aqui, todas essas. Essas aí, a daí. É, é. Peguei todas. Ah. As quatro. Desce aí. Cadê o lugar que você está? Não. Vai descendo. Cadê o quadro? Uai. Não deu, não. Você não pegou alguma coisa. Alguma coisa você não pegou. Juntos a caçada é a parada sobre a residência da primeira secretaria. Meu Deus, não. Será que eu ouco isso aqui pra pegar, né? O que é isso aí? Tchau, tchau. Deu não? A caçada lá no trem que pega aí. Eu peguei com o cara, com o cozinheiro. Aí, ó, com o cozinheiro. Então, é isso que eu tô falando. Nossa, faltou uma. Aí, tem que prestar atenção nas coisas. Então, é isso que eu tô falando. Mas, cadê a espada de two-hand? Long. Heavy. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que é só em demônio, não. Ativa seu especial, amor. Ele é o melhor, ele é enche rápido. Isso, segura B. Tá dano demais. Quando ele estiver acabando, você aperta o Y. Eu acho que eu despretei sem querer. Vai cuidar da sua vida, cidadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. Acho que eu morri, véi. Aí é zoeira. A música que quer cantar Vai ter que dar uma falsete Ah, quer cantar, né, pai? Imagina você ter que comer e ler Você é bugar a mente inteira Olha o pulo, amor Falta o filme Como estás? Como estás? O que é o meu negócio aqui? 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 A música aqui? O sapo parece massa. É cyberpunk, meu Deus, não é o do jogo, mas é porque cyberpunk é futurista. Então, o cara é... Esse é o... Eu tinha 250 anos. Aí eu tô... Vê se que eu cheguei na sala. É... A... A... A gente não sei o que eu falo de guerra. Gente, não sei o que eu falo ali. Aí, você vai... Esse chefe... Não sei o que eu não conheço. Gente, rede de tecnologia, não sei o que. Não é muito fácil. NÃO, 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 NÃO. Onde é? O que é isso, cara? Calma, assaltou. Não, não estou. A gente joga a blib. Olha o parco, mano. Quase luta. Tem outro que é cyberpunk que eu vi também de um cara... Não sei se você vê também. É uma Outer Range Carbon. Não sei que ela... Acho que... 2.040 e tantos. Olha. Ah, não fez, não. Meu Deus, por que ele não está fazendo? O que é que você quer de trás? É um parco aí, mano. Pagabundo. Esse parece ser mágo, não parece? Parece. Vou deixar aqui que eu vou continuar a assistir. Só para deixar a sal. Depois eu vou esquecer o nome. É só criar um documento aí no computador. Testar a sal. Que cara! Esses caras me atiram mesmo. Mentira! Faltaram! Oh, só para a sal. Oh, só para o maluco. Que maluco! Que maluco! O jogo aqui é focado no Stealth, eu acho que é nossa. Ele quer entrar atrás de quem matou o sobrinho dele. Chama alguma coisa assim, 2040 e poucos. Olha pra você ver o trailer, caça aí no YouTube. Olha aí também, 2040. Olha lá, 2049. Vê o trailer, vê se você gosta. Eu vi e parecia saber pra onde também. Tem trailer no Blend, um rei. Ah, essa perniça de... Tá pequena, a situação tá feia. E aí? 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 o bicho toma facada, 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 facada tem que comprar mil itens aqui tem uma dose mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Espera! Está acabado! Vem cá, vem! Outra revolucionária! Agora, te peguei! Vem cá! Vámonos! Vámonos! PLEASE 1 PLEASE 1 PLEASE 2 Malditos Atacido, ma detrás! Vámonos Atacido, atá! Vámonos Atacido! Abre! Atenes que nos opõem, morrem! Atrás dele! Não corras! A parte em que tiro tuas tripas para fora e arrasto pela Pogneve é a próxima! Quero falar contigo, é sério! Todo mundo confiscado pelo Estado, é claro. Está conosco? Não só está no nosso acampamento, é só eu que estou dizendo, vai lá. André, merda! Filho da puta, não pagarás! Não, porra! Efeito! Tchau, tchau. A lista de Dom Poirier. Ela tem manuscrito Condorcet, localizado na antiga Casa Vermelha e então o nome, Leão. A lista de Dom Poirier. 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 Se inscreva no canal. Te manda. Boa sorte, cidadão. Olá. O leão mora aqui? Ele nasceu. Nos dias que não vemos, deixe-nos em paz. Ele foi preso de novo? Não que eu saiba. Tem muita gente que gostaria que cortassem as mãos dele. É um ladrão voraz, aquele lá. Preciso da ajuda dele. Ele saiu para o moinho ontem. E não o vejo desde então. Dá o meu nome a ele. Madame Margot. Merci. Por favor. Diz para ele vir para casa. Onde que é isso? Onde que é isso? Oh, mano. Oh, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Temos um intruso nos túneis. Leão. Não! 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 R, T, X, e para o lado. E para o lado que você quer pular. Olha. Você que caiu, meu. E a direção do povo. Agora vou. Onde? Ai que me matei. O povo mais lindo. Tchau. 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 Nossa, pera aí. Deixa eu só passar isso aqui, amor. Não devemos estar perturbando o descanso dos reis. É sério que acreditas em histórias de fantasmas? Entrônios serão mortos agora! E quantas meninas? Meu Deus, olha. Salvar aqui, já que tá salvo. Sei lá como é que salva isso aqui. É, depois ainda continua.